Oi, meu nome é Marcos e eu sou da turma 203 e eu vou gravar o vídeo da prática do DNS secundário. Aqui está minha carteirinha para provar que eu sou o Marcos, esse aqui é meu PC e então vamos para a prática. Primeira coisa é que eu tenho que desligar o servidor primário, então eu vou dar um power off. Como vocês podem ver, já desligou e agora eu vou pingar do cliente 1, esse é o cliente 1, para o cliente 2, que é esse daqui. Então pingue cliente 2. Como vocês podem ver, está dando tudo certo. Agora do cliente 2, eu vou pingar o servidor secundário, que é esse, e ele chama Marcos 2. E como vocês podem ver, também está dando tudo certo. Agora, do servidor secundário, eu vou listar os arquivos que tem na pasta var, barra cache, barra bind. E como vocês podem ver aqui, tem o db.marcos e o db.marcos.rev, que foram transferidos do servidor primário para esse servidor secundário daqui. E é isso. Não, isso é verdade. E é isso.